Uma notícia muito triste nesta terça-feira. Infelizmente, nós perdemos o nosso talentoso ator. Assista esse vídeo até o final para você entender o conteúdo. Mas antes, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. André Rezende de Biasi é o nome completo do ator André de Biasi. Ele nasceu em Vitória do Espírito Santo. No dia 23 de novembro de 1956, é ator de televisão e de cinema. Sua primeira participação artística em televisão foi na TV Bandeirantes, em 1981, na novela Os Adolescentes. Depois, ainda na mesma emissora, fez Ninho de Serpente. Em 1982, passou para a Rede Globo de TV e fez várias novelas. Fez elas por elas. Voltei para você. Partido alto. Foi quando teve a sorte de ser escalado para o seriado Armação Ilimitada. Texto moderno, ousado, que unia dois rapazes a uma moça. Eles eram Cadu Moliterno e André de Biasi. E ela, Andréa Beltrão. O seriado deu tão certo que passou para a história. Isso aconteceu em 1985, mas quando foi em 1989, voltou a ser transmitido com o nome de Juba Lula. Juba era Cadu Moliterno e Lula era André de Biasi. Embora tivesse marcado com sua figura jovem e arrojada no papel de Lula, André de Biasi prosseguiu sua carreira artística. Após esses dois seriados, fez várias participações em Malhação ainda na Rede Globo, que é o seu maior sucesso. Por isso que até hoje ele é lembrado e em 2007 assinou o contrato com a Record TV e esteve em Caminhos do Coração, Os Mutantes, Caminho do Coração. Depois fez parte do elenco de Ribeirão do Tempo, como o político Arijumento de 2010. Por fim, em 2014, esteve na série Milagres de Jesus e na novela Vitória. Quanto a sua atuação em cinema, Dibiasi começou em 1978, no filme Nois Embalos do Ipanema. Depois fez terror e êxtase, a mulher sensual, filhos e amantes, menino do rio, garota dourada, gatão de meia idade. Pois é, gente. Se você se lembra desse ator, deixe no comentário uma nota de 0 a 10 para ele. Vamos agora para a última e muito triste notícia. Morreu na última segunda-feira, dia 29 do 5, o ator Peter Samyowski, um dos expoentes do teatro e do cinema áustrico, que ficou conhecido no mundo por seus papéis em Animais Fantásticos, Os Segredos de Dondebler e As Faces de Tony Wellman. Aos 76 anos, a informação foi divulgada à emissora pública áustica, ORF. Sua última aparição pública foi no final de fevereiro deste ano, ao participar do Festival Internacional de Cinema de Berlim. Ele estava acompanhado do elenco de Matthew Hoffman, seu último trabalho no cinema que foi lançado em março e a causa da morte ainda não foi divulgada. Ele deixa três filhos, Maximiliano, Benedict e Gaspar, frutos do casamento com a atriz Rich Kierner. Maximiliano e Gaspar também são atores. Infelizmente, perdemos esse talentoso ator com 76 anos, que com certeza iria ter muito chão pela frente na atuação, mas aprove Deus o levar e com certeza ele vai fazer muita falta. Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. Se vocês chegaram até aqui, eu peço que deixem o like, se inscrevam no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.